Oi, viajando hoje, eu sou o Matheus. E eu sou o Marco, e esse aqui é o canal Embarcar, o canal que te ajuda a viajar barato e de maneira divertida. Olha só, a gente hoje veio aqui por uma causa muito importante, um vídeo meio desconstruído aqui, o cenário não é esse, mas enfim. É porque a gente sabe, eu sou turismólogo, ele também é turismólogo, nós somos formados por uma universidade aqui em Recife, e nós sabemos da importância que tem o turismo para o Brasil e o mundo, e não só para pós-pandemia e anti-pandemia, mas também para o atual momento. Então assim, eu acho que é importante, né Marco, levantar a bandeira do turismo. Por mais que nós não estejamos em condições de saúde, de viajar por esse Brasil, por esse mundo tão maravilhoso, tem tanta coisa boa para oferecer, mas eu acho importante mesmo assim levantar essa bandeira. Por quê? Porque o turismo é uma atividade econômica de grande relevância para o mundo todo. Através do turismo, muitas pessoas tiram sustento. Aliás, um único sustento para poder sobreviver e pagar as contas de casa, sustentar a criança, enfim. Então, uma atividade como essa, ela não pode sofrer consequências, mesmo que nós estejamos passando por uma pandemia feita essa. Então foi por isso que a gente também criou esse canal, porque a gente ama viajar. A gente tem o diploma, mas o diploma assim, não é só o diploma, a gente ama viajar, por isso que a gente queria compartilhar conteúdo de viagem. A gente ensina viajar barato aqui no canal também. Essa é uma das coisas pelas quais a gente criou o canal. E a gente, a partir de agora, oficialmente, a gente já estava conversando sobre viagem aqui no canal. Vários vídeos aqui tem, várias playlists, você só acessar aqui. Mas, a partir de agora, a gente vai começar obrigatoriamente a falar somente de viagem aqui no canal. Né, Marco? É isso mesmo, Viagem 2. E como o Matheus falou, a gente já fala muito de turismo, a gente fala muito de viagem. Mas a gente vai trazer para vocês conteúdos cada vez mais detalhados, tirando as dúvidas das pessoas, ajudando as pessoas o máximo possível de que maneira a gente pode falar de turismo, falar de viajar barato, de uma maneira fácil, de uma maneira que todo mundo entenda, sem problema algum. É isso que a gente vai fazer. E aí, você já deve estar sabendo que a gente faz lives. A gente já fez várias lives com vários amigos nossos lá pelo nosso Instagram. Se você não segue, a gente vai colocar aqui embaixo para você seguir. Aqui, arroba canal embarcar, lá no Instagram. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, porque a gente lá sempre vai dar notícias, dicas instantâneas. Toda coisa que está acontecendo agora, a gente vai falar. E, além disso, além de nós fazermos várias lives também lá, a gente agora vai começar a fazer live aonde? Pelo YouTube. Hoje mesmo, a gente já está organizando a nossa live, que vai ao ar daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma live no YouTube com o web do canal Vamos Viajar Pra Onde Agora. E aí, é sempre cada vez mais uma forma de a gente trazer conteúdo legal para vocês. E agora no YouTube. Não somente live, como a gente estava fazendo no Instagram, mas também agora no YouTube. E vale ressaltar que essa live que o Marco falou, a gente está aqui organizando esse dia. Mas para vocês aí, a live já aconteceu. Então, a gente vai deixar o link aqui nos cards. E aqui também na descrição para vocês terem acesso, para vocês assistirem. A gente falou como viajar barato para o Rio de Janeiro. Gente, Rio é um dos destinos que, pelo menos nós aqui no canal, recomendamos para que você visite depois dessa pandemia toda, porque é um destino lindo, né, Marco? Olha, é um destino maravilhoso. O Canal Barcá já teve a oportunidade de ir. É uma das cidades mais lindas do mundo, gente. É uma junção de arquitetura com natureza, uma beleza de naturais perfeito. Reconhecida no mundo todo. Reconhecida no mundo todo. E aí, então, a gente fala um pouquinho sobre isso. A gente vai colocar aqui em cima, como o Matheus falou, o card. E aqui embaixo também, na descrição do vídeo, esse link para você assistir. Agora, viajando isso, uma outra pergunta. Muita gente está em casa agora, também quer fazer a sua live pelo YouTube e não consegue fazer. Claro, tem gente que tem um celular, e tem gente que tem conta no YouTube com mais de mil seguidores, consegue fazer uma live pelo YouTube sozinho. Mas a gente vai fazer uma live conjunta. Então, para que isso ocorra, a gente vai utilizar um site que se chama StreamYard. A gente vai colocar ele aqui embaixo, na descrição, porque você pode fazer a live como a gente fez. A gente pode chamar um colega ou qualquer outra pessoa no mundo inteiro e fazer a live conjunta no canal do YouTube através desse aplicativo StreamYard. Então, aproveita e acessa esse link aqui embaixo, porque ele é muito legal. É bem prático. Você chama a pessoa, a pessoa acessa, está tudo certo já. E é isso, Viaje 2. Daqui para frente, vamos falar muito sobre turismo, sobre viagens. Vamos levantar essa bandeira sim, porque o turismo não vai parar. Nunca. De jeito nenhum, nunca. Nunca depender de todos nós, porque todo mundo aqui é uma viajar. Até que vocês estão nos seguindo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de viajar. Comece a planejar sua viagem, porque a pandemia vai passar sim. Já está dando indícios disso. É mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.